Existem quatro quadros de doenças que possibilitam o saque do saldo do FGTS junto à Caixa Econômica. No caso, são doenças como o HIV, o câncer, doenças que provoquem situações terminais e doenças graves catalogadas pela Caixa Econômica. Esse último, de doenças graves catalogadas pela Caixa Econômica, eu irei explicar cada uma delas. É um pouco abrangente, mas eu irei considerar cada uma delas de forma específica para que, caso você esteja cometido ou tenha algum dependente acometido por elas, você possa fazer o procedimento necessário. A primeira doença que vou explicar é no caso do HIV. Pode ser o trabalhador, o dono da conta do FGTS ou seus dependentes, conforme já elucidado. Os documentos que você deverá apresentar na Caixa Econômica para requerer o saque por motivo de HIV são documento de identidade, carteira de trabalho e número de inscrição do PIS-PASEP. Existe a necessidade do preenchimento de um formulário chamado Relatório de Doenças Graves para solicitação do saque do FGTS. Nesse caso, esse formulário deve ser preenchido pelo seu médico. O seu médico tem que fazer assinatura e carimbo no formulário respectivo. Tem que ser completamente preenchido, corretamente preenchido, sob pena da Caixa Econômica exigir isso e travar o requerimento que você está fazendo. Outra coisa importante que deva ter é que esse formulário não pode ter uma data superior a um ano. Se o formulário foi preenchido e já tem mais de um ano do seu preenchimento, eu aconselho que você faça um novo formulário e requeira novamente ao seu médico um novo preenchimento de um novo formulário, aonde ele assine e coloque o seu CRM com carimbo. É muito importante e isso não pode faltar essas situações no preenchimento desse formulário. O que também não pode faltar de acompanhar o formulário é que a doença mencionada pelo médico, o que o médico mencionar no preenchimento do formulário, deva existir também cópia dos exames, dos atestados, dos documentos médicos relacionados àquela situação. Então, além do formulário corretamente preenchido, os exames, atestados, toda a documentação médica referente àquela questão, deve acompanhar esse formulário na entrega junto à Caixa Econômica. A próxima doença que possibilita o saque do FGTS é no caso do câncer. Os documentos necessários para o requerimento de saque do FGTS por causa dessa doença são documento de identidade, carteira de trabalho e o número de inscrição do PIS. Também é necessário o preenchimento pelo seu médico do formulário de relatório de doenças graves para saque do FGTS. O próximo motivo é em situações onde a pessoa cometida por uma doença grave, a doença evoluiu e chegou num processo terminal, onde aquela pessoa está próxima do falecimento. Nesse caso, é possível requerer também o saque do saldo do FGTS para auxiliar nas despesas que ali podem surgir por causa dessa infelicidade. Nessa situação, também vamos precisar documento de identidade, carteira de trabalho, número de inscrição do PIS e PASEP. Caso você esteja cometido por uma dessas doenças que eu vou tratar aqui, é possível você, através do requerimento junto à Caixa Econômica, conseguir o saque do FGTS a seu favor para te auxiliar nesse momento. Doenças graves que causem alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, doenças provocadas por contaminação de radiação, doença de Parkinson, espondiortrose anquilosante, estado avançado da doença de Paget, ranceníase, hepatopatia grave, nefropatia grave, paralisia irreversível e incapacitante, e tuberculose ativa. São essas as doenças que, caso você esteja cometido, pode já fazer o requerimento junto à Caixa Econômica para o saque do fundo do FGTS. Os documentos não são muito diferentes do que eu apresentei aqui até agora. Documento de identidade, carteira de trabalho, número do PIS e PASEP, o preenchimento do formulário pelo seu médico, cegueira de trabalho,